Olha lá o do Silvinho lá E aí, olha lá, olha lá Olha aí, olha lá, olha lá Olha o outro, olha o outro Tá puxando junto Já foi Olha o outro, olha o outro, olha o outro Já foi Olha o outro Olha o outro Olha, vai levantar Olha o roxo, olha o roxo Olha o preto Tá bom, tá bom, tá bom Caramba, será que vai dar pra filmar aqui? Olha o preto, olha o preto, olha o preto Olha o preto subindo, olha o preto subindo Olha o preto subindo Ai, mano, esse vídeo tá longe Olha o outro Olha o outro Olha o outro, olha o outro 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 Um moleque que ficou sambando nessa linha, mano Ficou sambando na linha Ficou sambando na linha Mano, eu acho que nem dá pra ver o cumpadele Olha o verde Olha o verde Tá nem aí Tá nem aí Nem aí, né, mano? Por isso que dá uma saudade desgraça É o que é isso? Ó, 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 ó Ó, ó, ó Só não Ah, ele vai pegar, vai pegar o azul, vai pegar o azul, vai pegar o azul Tá, ó, tá, ó, tá, ó, te encerrando Oi, ó, 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 ó Passou até a linha do vermelho Boca, cerveja, água, aí, ó Bebeja, três bebês Não vi, mano Ó, 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 ó Ó, 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 ó Serrando, serrando Ó aí, ó O Malco veio serrando na linha dele e ficou parado, mano É Chicote, foi pelo chicote, mano Foi chicote Ah, você tá empilhando também, mano Vai lá Calma, 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 calma Ó o Calai, todo o peso Vai, Calai, vai, Calai Corta, filho, corta Vai, Calai, vai, Calai, pega os lados da esquerda lá Deu, mano Foi pelo chicote Vai, Calai, vai, Calai, vai, Calai Escarrega nele, escarrega nele, escarrega nele Mano, eu pensei que eu não tava filmando Eu olhei aqui, eu falei, mano, não tá filmando Eu vou pôr no YouTube, mano, vou pôr no YouTube, hein Vou pôr no meu canal Se o pessoal vai curtir, eu não sei Que é focado em game, né É focado em jogo Eu falei lá, mano, é, se começar a curtir, eu vou começar... Eu já vi o mesmo pra cá Pega uma câmera fora É, então Pega uma GoPro, põe na cabeça Levanta aí, levanta aí, levanta aí É, mas eu quero a onda lá que tava filmando Tava, mano Ó, ó, descarregadinha, ó, ó Aô, tá aí, ó, ó Aô, tá aí, ó, tá aí, ó Aô, tá aí, ó Aô, tá jogando, aô, tá jogando Ó, ia, ó, ó o Pipinha, ó, o Pipinha Ó, ó, réu, aê, caralho Ó o Pipa, ó, Pipa Já foi, né O Pipa? O Pipa já foi, hein Sei lá, tem uns caras lá de trás que empiram a sainha Na carreira, ó Cortou? Cortou, cortou aqui, mano Mas já secou já Ele falou que nem ia afundar aqui mais não, tá mais afundando, não Olha o Pipinha, olha o Pipinha Não, vai no Pipinha não Olha o Pipinha, olha o Pipinha, olha o Pipinha, olha o Pipinha Aí Silvio, aí Silvio, aí Silvio Já foi? Olha, volta, 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 volta O outro já tá puxando, já com medo Ele tá puxando, ele tá puxando Vai, 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 vai Olha, ele já foi também O papai cego, ô caramba, ninguém riu Olha o vermelhinho, olha o vermelhinho Olha o outro, o outro, o outro Mano, voltou Olha o vermelho, olha o vermelho Olha o vermelho, olha o vermelho Aí sim, hein, você errou, moleque Olha o vermelho Vai, Augusto, vai, Augusto Vai, Augusto Ah, mano Olha lá, olha o Silvio lá Olha o Silvio lá, olha o Silvio lá Aí, 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 você vê isso? É, parou a ranha, parou a ranha Saiu, saiu Aí, 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 aí Você tá vendo pra esse lado aqui, ó Chega, eu não quero falar não Ai, aí, 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 ó Foi um Mano, você vê? O bagulho vem de lado, mano Mas subiu, subiu na hora Na hora subiu Não, não Subiu depois que cortou a mão, corta Mano, cadê o dele? Que eu nem tô vendo mais aqui Na filmagem Tá longe, mano, dá pra ver nada O bagulho vem de lado, mano Ó, 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 ó Foi o outro, foi o outro Não, não, não Olha o outro, que é um pouco, não Olha o outro, galera Não vai torcer na mão, não Aí, ó O peixinho aqui, mano Cortou Valeu, valeu, mano Tchau.